Isolated Way isolado da Muscle D2. Será que é bom? Será que não é? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera! Isolated Way isolado aqui da Muscle D2. Pra quem não conhece a empresa, é uma empresa muito boa, que sempre passam nos laudos a matéria-prima importada, a qualidade dos produtos não tem o que discutir, beleza? Mas vamos dar uma analisada na composição pra ver se realmente vale a pena. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no Isolated galera, é a composição. O tanto de proteína que tem pelo tanto que você utiliza. Porque as vezes você compra um whey aí, que tem uma quantidade boa de proteína por exemplo, mas você tem que tomar um monte. E olha aqui, em 30 gramas, que é um medidor que você utiliza, que já vem dentro do produto, tem 25 gramas de proteína, uma quantidade muito boa pra 30 gramas que você vai utilizar do produto. Aí tem 4 gramas de BCAAs, que são isoleucina, leucinivalina, ajuda na recuperação muscular, então você já mata o BCAA aí junto. Uma coisa que eu gostei muito galera, que geralmente não tem em whey protein, é a glutamina. Tem 4.8 gramas de glutamina. A glutamina ajuda a aumentar a sua imunidade, você não fica doente tão facilmente e já tem aqui também. Então além da proteína, você já vai matar os BCAAs e também já vai matar a glutamina. São 3 suplementos juntos aí. Aí tem a lanina também, que geralmente não tem em whey protein. A gordura galera, é 0,5 gramas, é praticamente 0 de gordura e tem 8.4 miligramas de sódio. Galera, é o único whey que eu vi, e olha que eu já fiz muito vídeo de whey protein aqui no canal. Eu nunca vi um whey protein que tem 8.4 miligramas de sódio. É praticamente nada galera, e isso é muito bom, ter essa quantidade baixa de sódio. Realmente muito bom mesmo. Resumindo galera, Isolated da Musco D2 é um whey muito bom, isolado, tem derivados do leite, mas não tem lactose. Então você que tem problema com lactose, pode utilizar o produto. E a matéria-prima, como eu falei, também é muito boa. E galera, 30 gramas, tem 25 gramas de proteína, é muito boa. A concentração de proteína é muito boa e você utiliza pouco do produto para isso. E além de todos os benefícios de ter a glutamina, a alanina, os BCAAs, como eu mostrei para vocês. Então realmente vale muito a pena. Tem o sabor aqui de baunilha com amendoim, que é um sabor muito gostoso. Essa mesclagem da baunilha com amendoim ficou muito bom. Então você que às vezes não gosta de baunilha, esse ficou bem diferente. Não é somente o gosto de baunilha. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o Isolated aqui da Musco D2, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o site oficial da Musco D2, para você conhecer o Isolated e qualquer outro produto aí da Musco D2. Tem até um cupom de desconto para vocês. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo se você está utilizando, se você está gostando. Deixe sugestões em novos vídeos, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui! E aí E aí